Me solta que eu sei o que eu faço, pode provar um pedaço Mas não vê se é beber, tem outro depois de você E eu vou te dar um esculacho, jogando pra cima e pra baixo Duvido tu não se envolver, pra ti é game over Eu sou bagunça que ninguém arruma, no meu castelo não tem rei É o que mando no play, tem mergulhar na minha loucura Mas não se acostuma, se não for bom não tem replay Então aguenta, quando eu jogar em câmera lenta Quero ver se você me aguenta, quando eu jogar em câmera lenta Tenta, então aguenta, quando eu jogar em câmera lenta Quero ver se você me aguenta, quando eu jogar em câmera lenta Tenta Marissa na cara, ela joga na cara, sim é bom demais Linda demais Não tem igual Muito linda, muito chata, mas na cama é bom demais Linda demais Eu sou bagunça que ninguém arruma, no meu castelo não tem rei É o que mando no play Tem mergulhar na minha loucura, mas não se acostuma Se não for bom não tem replay Então aguenta, quando eu jogar em câmera lenta Quero ver se você me aguenta, quando eu jogar em câmera lenta Tenta Então aguenta, quando eu jogar em câmera lenta Quero ver se você me aguenta, quando eu jogar em câmera lenta Tenta Mas sai na cara, ela joga na cara, sim, é bom demais, linda demais Não tem igual, muito linda, muito chata, mas na cama é bom demais, linda demais Pode quando você senta, joga em câmera lenta Vem cá, fica aqui com o pêta-guenta Pode quando você senta, joga em câmera lenta Vem aqui, senta aqui com o pêta-guenta